Amado irmão, amada irmã, saúde e paz aqui congregados ao redor de nós, amada mãe Maria, no apagar das luzes deste ano pesado e desafiador para toda a humanidade, chamados ante a exigência de fecundar nossa esperança para nos fortalecer nesta grande luta na construção de um mundo melhor. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel da tribo de Azé. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com oitenta e quatro anos, não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejum e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram à Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava com ele. Meu irmão, minha irmã, para iluminar nossos corações, alargá-los e, sobretudo, fecundá-los com a força do amor de Deus, para que nós possamos, com grande esperança, na solidariedade, movidos pela comunhão, construir um novo tempo, um tempo novo em 2021, compartilho dos sermões de São Bernardo, o que nos ajuda a redobrar nossa atenção amorosa, para fecundar nossa percepção do amor de Deus. Ele sublinha a luz da palavra de Deus proclamada. Hoje a Virgem Mãe introduz o Senhor do templo no templo do Senhor. E José também apresenta não seu próprio filho ao Senhor, mas o filho de Leto, no qual Deus colocou toda a sua afeição. Um justo reconhece aquele que esperava, e uma viúva, Ana, por sua vez, o proclama. Estes quatro inauguraram hoje a procissão que, posteriormente, seria celebrada em todo lugar e por todas as nações, na exultação da terra inteira. Não admira que, naquela ocasião, a procissão tenha sido pequena, pois era um pequenino que se acolhia. Nela não havia lugar para o pecador. Todos os quatro eram justos, todos eram santos, todos eram perfeitos. Mas somente a eles, Senhor, haveriais de salvar? Devemos nos perguntar. Cresça o corpo, cresça também a compaixão. Vós salvareis os homens, os animais, Senhor, quando tiver desmultiplicado a vossa misericórdia. Ó Deus! Davi, rei e profeta, exultou na perspectiva de ver este dia, viu e se alegrou. Se não tivesse visto, como poderia ter cantado no salmo, recebemos, ó Deus, a vossa misericórdia no meio de vosso templo. Esta misericórdia do Senhor, Davi a recebeu, Simeão a recebeu e nós também a recebemos com todos aqueles que foram destinados à vida. Pois Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Com efeito é no meio do templo que se encontra a misericórdia. Não no ângulo ou no anexo, pois Deus não faz acepção de pessoas. Sejamos tocados por esta compreensão e seja esta a pauta diária de nossa vida. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho, que Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém. Amém.